Este jardim é muito grande. Pessoal, eu tenho aqui a chave da minha nova casa. Sejam muito bem-vindos à Dark Holândia! E bom pessoal, como vocês puderam ver, esta casa é muito linda. Só a sala tem 6 metros de altura. Dá para fazer muita coisa ali dentro. E ainda há outro segredo. Para esta casa eu trouxe dois youtubers. Um deles é o Pi e o outro é o Malagueca. É, porque eles são meus amigos e desde sempre me acompanharam. Tipo, sempre estiveram comigo a fazer os vídeos. Então é, acho que faz todo o sentido deles estarem aqui comigo. Eu quero muito que eles estejam aqui. Então já sabem, no canal deles vocês também vão poder ver vídeos aqui na casa. Então acompanhem lá. Vamos lá apresentar a casa. Bora! Tem estas preguiçadeiras que eu ainda não usei. Porque eu tenho medo de partir. É, porque eu sou gordo e isto vai partir. Outra coisa que eu gosto aqui do jardim. Nós temos um campo de golfo. Olha isso! É, eu não sei se vocês vão achar interessante, mas eu gostava de fazer alguns vídeos aqui com o golfo. Dá para pôr muita coisa aqui. É enorme! Eu gosto destes jardins. E outra coisa que eu adoro é que bate aqui o sol muito forte. Então isto fica sempre feliz. Olha, vou de umação desafio. Aí, já vem bosta. Quero uma cambalhota aqui neste jardim gigante. Até lá no fundo a cambalhota. Missão cumprida. Agora vai! Já molhei a minha pantufa. Já molhei a minha pantufa. Olha isto. Esta zona aqui é uma zona boa para convívio. Tipo, depois do churrasco. Só para o pessoal ficar aqui a conversar, a beber um copo. Oh, esta zona é perfeita para isso. E dá para muita gente. Olha para isso. Dá para muita gente. Olha aí. É. Aqui mais à frente nós temos esta lagoa. Acho que é uma lagoa, não é? Olha aí. É que melhor. É um lagozinho. Tem muita água. Olha, um desafio. Um desafio. Vamos passar ali naquelas pedras. É isso? É. Ah não, que aqui está molhado. Aqui está molhado. Vou molhar a pantufa. Eu quero molhar. E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vai, vai. Não consegui. Olha só. Olha, isto faz muito para tudo. Isto tem lama. Isto tem lama aqui. Não. Já sujei a minha pantufa. Pronto. Ah. Eu não devia ter feito isto. Pessoal, aqui temos uma mesa de ping-pong. Olha aí. Aqui mais na parte de fora temos o nosso churrasco. Olha aí. Ia, muito amor. Aqui dá para fazer carne. Pessoal, agora aqui dentro. Aqui dentro nós temos a piscina interior. É muito linda. E neste momento ela está quente. Então, hoje já dá para mergulhar. Bora aí. Olha isso. Está mesmo quente. Olha, toca lá. Está mesmo quente. No fim do vídeo eu vou mergulhar, pessoal. Eu vou estrear aqui esta piscina. Aqui, juntamente com a piscina, nós temos também um bar. Onde dá para ficarmos aqui também a socializar e a beber um sumo ou assim. Aqui, pessoal, nós temos duas máquinas de fazer exercício físico. Eu tenho esta maquininha, que é daquelas que vibra assim muito. Eu tenho que apostar mais em fazer exercício físico. Porque, ó, essa barriga já não aguenta o peso. Pessoal, mas já estou mais magro. Já estou mais magro? É mentira! Para lá então, pessoal, mostrar aqui a parte onde a magia vai acontecer. É nestas salas que vai acontecer tudo. Vou transformar isto tudo num quarto. E aqui vai ser a sala de edição. Ainda está em arrumação. Ó, eu tenho aqui o meu PC. Eu tenho aqui as minhas coisinhas. Aqui está a outra mesa onde o Pia e uma lapeca vão estar. Aqui depois tem um armário onde nós vamos deixar as nossas câmeras e as nossas coisas. E aqui tem muita coisa, ó. Tem muito cabo. Muita coisa aqui. Ainda estamos em arrumação. E esta sala toda vai ficar muito louca porque nós vamos forrar isto aqui tudo com coisas de câmera e de vídeo. É, porque aqui é a Tarkolândia. Eba, bora. Eu vou fazer quase tudo aqui. Então venham lá. Tadam! Muito fixe. Vai ser aqui o novo estúdio. Faz aí a introdução. Olá a todos, pessoal. Daqui quem fala é o Dark. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É, eu acho que este vai ser um espaço muito bom. E aqui atrás de vocês... Uou! Pessoal, esta é uma sala de cinema. Nós temos um Home Cinema em casa. Uau! Home Cinema é cinema de casa. Olha. Pronto. Percebem um inglês? O que é que eu estou a dizer? Temos ali uma televisão. Temos muitos filmes aqui. Eu, por acaso, gosto muito aqui desta sala de cinema. Mas o que eu quero fazer aqui neste quarto não me deixa ter esta sala. Então o que eu vou fazer é... Vou partir isto tudo. Partir com o martelo. Vocês querem ver isto em vídeo? Comentem aí, pessoal. Comentem aí porque eu vou partir isto tudo. Bora aí. Bora. Mais um passo. Ó, aqui atrás vou-vos mostrar. Anda só. Aqui é uma pequena zona de arrumos. Aqui tenho as minhas nerves. Tenho muito brinquedo aqui. Mas depois vocês veem com mais calma. Aqui nesta zona eu ainda não vou revelar o que é que vai acontecer. Mas vai ser uma coisa muito louca. Aqui por trás é o estacionamento onde nós arrumamos os nossos carros. Mas eu estou a pensar em abdicar deste estacionamento. Para fazer uma super pista de carrinho de descontrole remoto. Eu quero fazer isto aqui. Era muito giro, não é? Era tipo aquilo dos carros a saltarem todos aqui atrás com areia, com rampas, com tudo. Claro que isto tudo vai demorar algum tempo. Então com calma nós vamos fazendo as coisas. Mas comentem aí, pessoal. O que é que vocês acham? Acham que isto vai dar certo? Acham que não vai? Querem que eu faça isso mesmo? Comentem aí. Bora lá então. Vou-vos mostrar o resto da casa. Bem, vocês já viram sala de edição, sala dos brinquedos, o meu quarto. Aqui nesta zona eu acho que posso mostrar. Olha aí. Olha aí. Tem aqui uma casa de banho. Aqui tem outra casa de banho. Mas é. É isso. Bora aí. Aqui nós temos um corredor. Vamos lá subir o corredor. Olha lá. Que lindo. É gordinho igual a... Venham, venham, venham. Esta eu acho que é a zona mais importante aqui da casa. Que é a nossa sala. É muito grande. Olha só. Eu aqui fico pequeno. Olha só. Oh, saltar ali de cima com uma cama elástica. Saltar dali com a cama elástica cá em baixo. Depois pular outra vez no sofá. Cair em cima de um skate elétrico. Dar a roda aqui. Depois montar uma bicicleta. Meu, dá para muita coisa. Já viste isto bem colorido? Ih, é muito bonito. Bem colorido. Bom, pessoal. Sou a cozinhar em barco. O que é que deseja, maluqueca? Olha, eu queria uma maçã de sede. Uma maçã de sede? Então vamos lá. Toma lá, uma maçã de sede. Toma lá. Toma agora. Isso. Olha como é lá. Está aqui. Oh! Está bom. Está bom. É preciso sal. Veja lá se está bom agora. Está melhor. Está bom. Está ótimo. Olha aí. Só agora que eu vi. Olha aí. O que eu vi ainda está fugigando. Mesmo com isso. Ui, eu vou tentar comer com isso. Achas que as espetas não é fruta? Ai, não. Ai, não. Já vou fazer bosta. Eu não posso partir nada. Oh! Tinha uma poder também. Pessoal, eu tenho uma ideia. Já que a nossa sala é muito alta e tem 6 metros, eu vou tentar lançar a laranja e voltar a apanhar. Ok, isto vai ser muito arriscado. Bora lá. 3, 2, 1, vai. Ai, meu Deus. 3, 2, 1, vai. Uou! Mas é o seguinte. Vai lá. 3, 2, 1, vai. Uou! É pá! Vai sim. É, olha lá. Sou um mestre da... Olha. Afinal, já não sou um mestre. Ok, eu vou arrumar isso só para não estragar a casa. Aqui nesta zona pessoal é uma zona de jogos. Nós temos aqui uma mesa de snooker. Olha aí. Tem bolinhas. E aqui nós temos as nossas placas do YouTube. Olha. Uou! Esta é a placa aqui do Dark Frame, do milhão. Esta aqui é de uma lequeca, de 100 mil inscritos. Esta é a minha, de 100 mil inscritos. E esta é do Pi, de 100 mil inscritos. Outra coisa aqui na sala que eu adoro, adoro mesmo, é um buraco que nós temos aqui. Um buraco também. Quem está aqui na sala consegue ver quem está na piscina lá em baixo. E eu consigo andar aqui. Olha, como é isso? Será? Será? Tu estás magro, mas calma aí. Bom, aqui da sala vocês também conseguem ver a piscina. Então esta casa tem uma coisa muito boa, que é muito sociável. Tipo, a cozinha tem vista para a sala, a sala tem vista para a piscina. E ali em cima tem mais um andar. Olha lá. Ali em cima é o quarto do Pi de uma lequeca. E aqui em cima é o meu quarto. Esse aqui. Quando eu comprar a cama e um armário e essas coisas assim mais básicas, eu vou colocar lá em baixo e vou começar a dormir ali em baixo. Mas, provisoriamente, é aqui onde eu durmo. Olha só! Olha só este painel. O lindo! Olha aí, Dark Holandia. Já está aí a representar a Dark Holandia. O que é que está? O pessoal aqui tenho, não me esqueci dela. Eu trouxe-a comigo, a minha tarantulazinha, a minha Golias. Está aqui. E eu ainda não revelei o nome dela. Ainda não revelei. Mas vou revelar aqui na casa muito em breve. É aqui onde eu vou fazer a minha pista de carrinho de controle remoto. Olha aí, é muito grande. Tem muito espaço. Muito espaço. E daqui de cima também conseguimos ver a sala toda. Olha aí. Incrível. É muito grande. Oh, malucueca! Ok, eu não vou mostrar o quarto do pé, pessoal. Vocês vão ver isto aqui no canal deles. Em princípio, eu acho que vai sair hoje. Então é, eu acho que já está a casa toda, não é? Mas vamos dar mais uma voltinha ali em baixo. Bora aí. Bora lá, pessoal. Entretanto, já anoiteceu. E eu vou cumprir a minha promessa de dar um mergulho na piscina. Bora lá. Pronto, malucueca! Pronto, tudo! Ai meu Deus, ai meu Deus! Seguire-me isso, seguire-me isso! Meu, pessoal, eu vou ser o primeiro aqui da casa a estrear a piscina. Olha! Acabou! Está quente! Malucueca, está quente! 3, 2, 1... Ponte no primeiro pé! Ah, afinal está fria! Afinal está bem fria! Ah! Ei, meu Deus! Meu Deus, pessoal! Olha isso! Ai, eu não tenho pé até ali! Ela é muito funda! Ela começa a afundar aqui! Ela é muito funda! Ela é muito funda! Meu Deus! Eu e tu temos que aprender a nadar! Tu não sabes nadar, ué! Aqui não sei! Eu vou tentar... Eu vou tentar mais fundo! Vocês estão a sair! Vocês tinham a ajudar! E então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo! Espero que vocês tenham gostado aqui da novidade! TARCOLANDIA! Nova casa aqui! Comigo! Com a Malacueca e com o Pi! Fiquem bem! Até a próxima! Uoooo! Transcrição e Legendas Pedro Negri